O reajuste foi definido em reunião no auditório do Sindicato dos Motoristas, Sintropab. Contou com a participação da Coordenadora Geral do Ciruspar e dos representantes dos seis sindicatos. O Sintropab, que é dos motoristas de Pato Branco, de Francisco Beltrão e de dois vizinhos, os rodoviários. Aí participa também o Sindicato da Saúde de Francisco Beltrão e aqui de Pato Branco. E também o Sindicato dos Médicos, todos que representam os empregados do SAMU. Nós aqui representamos os condutores socorristas. Epitácio explicou que essa foi a sexta reunião realizada. O primeiro encontro aconteceu em janeiro para discutir a data base dos profissionais. Ficou decidido então, na última reunião, o valor do reajuste dos salários dos condutores socorristas do SAMU. A negociação da data base desses trabalhadores, que era em março, houve um atraso. Mas hoje chegamos a um acerto, um reajuste para todos, com um valor até em percentual de 11,86. E as diferenças de março e abril vai ser pago na semana que vem até sexta-feira, dia 27. Ficamos muito felizes com a conclusão dos acordos coletivos de trabalho. São seis sindicatos que representam as categorias do Ciruspar. Em reunião que tivemos ontem com o Conselho de Liberativos, os prefeitos encaminharam a aprovação da proposta apresentada pelos sindicatos. Então foi aplicado o INPC, acumulado referente até fevereiro de 2022. A data base dos funcionários é ao mês de março. Então o valor retroativo vai ser repassado também. Dessa forma, então, fazendo com que a gente continue as atividades dos serviços, os funcionários recebendo o seu reajuste, a sua reposição salarial, para poder recompor, então, a manutenção de todo o serviço.